Música 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 Vocês prestem atenção Na melodia Seu delegado eu não posso mais Dou um fim na minha vida Vou viver em paz Eu sou viúvo Tenho filho homem Arrumei uma viúva E fui casar Meu filho A terra é muito teimosa Com meu filho Foi se matrimoniar Neste matrimônio nasceu Um garoto Desde esse dia que eu ando Louco Este garoto é filho do meu filho Sendo filho da minha sogra Irmão da minha mulher Ele é meu neto E eu mostro o cunhado dele E a Nora é minha sogra Pra minha filho O meu sogro é Nessa confusão eu já não sei quem sou Acabem te garotando Meu amor Pergunta 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 que não quer calar E quem ele é? Ele mesmo Ele mesmo Ele mesmo Ele mesmo Boa noite gente Ei, 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 ei Pra quem ele me conhece Eu sou MC Andinho Malha Funk É bota de educação Fala de óculos Aqui a Maurya dançou E curtiu esse som Que eu escrevi lá em 2000 15 anos que passaram Tria de novela Do Foguinho Filme Vamos lembrar Esse som que é meu Esse é o Malha Funk Vambora 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 Eu sou judeira Já enroxou bote o palma aí gente Isso é clássico Isso é clássico Isso é clássico 15 anos sem essa música hein Aí é Vai começar o carauquê do Anjem Maior Funk Que do nosso Vambora 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 É só zoeira, é só zoeira Foi que pagode em cerveja A noite inteira, a noite inteira Mas essa festa é só zoeira É só zoeira, é só zoeira Foi que pagode em cerveja A tia desceu, a tia desceu A tia desceu Geral, 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 vai Geral, zoando e dançando Nesse som que é demais A galera agachando no balanço Vem! Geral, zoando e dançando Nesse som que é demais A galera agachando no balanço Vem! Canta aí, canta aí Falta só Explosão Tira aí, põe, 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 põe É só zoeira, é só zoeira É só zoeira Foi que pagode em cerveja A tia desceu Olha, Leandro, valeu, Cris Vai dessa festa, é só zoeira É só zoeira É só zoeira É só zoeira Foi que pagode em cerveja A noite inteira Bom demais, bom demais Bom demais, bom demais Uou! Mais uma, mais uma, mais uma Essa aqui é o Robertinho, o cantor Robertinho, Roberto Carlos A intimidade, a intimidade Oi, oi, oi Vamos lá Eu falei com o DJ Pra fazer diferente Foi taxa pra quem Me diz quem é É a menina Me fascina Me alucina Querendo Esse é o Dan Eu balancei no balanço E esse doce encanto Hoje me faz cantar Mas quando eu te vejo Fica com o desejo Eu lembro do seu beijo E não paro de sonhar Ela só fez um beijo São vocês! Beija, beija, beija Beija, beija E vem comigo Dançar Dançar, dançar, dançar Vão bem me ver Esse sonho Eu te procoro Até do sono E vai se apaixonar Por essa alegria Que falta dia Na melodia Que que faz? Eu viajei no tempo Descobrei Deslizei Só pra te deixar Me deu uma chance Quem sabe esse lance Vai virar um romance Ela só fez se beijar Beija, beija, beija E vem comigo Vem te ver Ela só quer te beijar Beija, beija, beija Beija, beija, beija E vem comigo E vem comigo E vem comigo Vai se hedge Vai se bege ZOO Há Pode ir com isso Agora eu peço o perro, agora eu peço o perro 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 Sou eu doido foco De um carro que me dá Vai se ela não mora De uma moda eu vou lançar Não, não Vou atorar Até o chão Prepare-se, vai Vou ficando atoladinha Vai, vai, vai Vai, vai, vai Calma, calma Vai ficar atoladinha Vai ficar atoladinha Vai ficar atoladinha Cadê O grito da galera Quem tá feliz É o grito Aê 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 Joga, 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 joga Joga, 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 joga Energia positiva, muita saúde, muito amor, muita paz, muita fé Que Deus Muto dinheiro no balso, muito dinheiro no balso Joga Joga Que matida é essa Aqui na balada é sensação Joga É claro que é muito bem bom Vai as mulheres lindas Joga Então vem, então vem, vem Vem pra cá dançar Vem pra cá Tia Ruth Tia Ruth Nessa festa linda Corre Vai, 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 vai Tira o caguchão, pula, 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 pula Eu sou tranquilo Eu sou boa Tia Vem sentir essa Tia mulherada Tia mulherada Desce Eu sou tranquilo Tô numa boa Tô curtindo o batidão Se liga Vem sentir E a mulherada Vai descendo até o chão Uou! Eu me sinto joão Eu me sinto joão Beijo do gordo Uou! 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 Dança, mexe Vai dançar, vem curtir, dá tudo uma boa É pra mim, pra você, não é pra qualquer pessoa Se tem clima de festa, então chega pra cá Solte o corpo, agita Poderosa, poderosa, gastrona, não deixa louquinho O cara é maltrata, maltrata de um anjinho O calor, calor, mas que tive pra cá Vem que hoje tudo é festa, vou me acabar Dançar, mexe, não faz de... Vem cá, Nelly! Dançar, agitar Pra glamurosa da noite, né, gente? Pra glamurosa da noite! Vai, Cris! Arrasa, Cris! Vai, Cris! Arrasa! Glamurosa Poderosa E nos envolve com os fascina Aje pro salão 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 Mas o que quer falar de amor Vai, Cris! Vai, Cris! Vou te lambuzar Te encher de carinho Em matéria de amor Vou fazer fugir Vou fazer fugir Minha cabeça doida Vou te dar beijo na boca Beijar teu corpo inteiro Vale, 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 vale Pé e vai dançar Ô, Vila! Vai, Cris! Vai, Cris! Vamo! Do rachá Rainha do funk Poderosa Aje pro salão Olha, Cris! Eu tô com o louco Aje pro salão Aje pro salão A planta gostoso Esse é pra lá Criam no chão É como um helante Rainha do funk Poderosa Olha, Cris! Aje pro salão Aje pro salão Ai, gente. Se ele tiver um uou... É o peixe do gordo. Vai! É tudo nosso. Oi, hein. Gostei desse negócio, hein. Foi. Foi, né. Depois, depois, depois... Isso. Bora! Ih, é essa? Tá. Gente, vamo lá, lembrar, voltar 15 anos atrás com esse sol aqui. O Pai do Senhor abençoou. Obrigado! Esse é em mim! Ih! Aham! Aham! Esse é! Rapaz original, hein. Aquele pico, vambora. Esse é! Vem, moleque! Então vem, vem! Arrasa, vem! Oi, moleque! Ele é só! De ladinho! Vou virar de ladinho. Me levanta a perninha. Me descendo em seu pelo. Tô perdendo uma linha. Vai de ladinho. Levanta a perninha. Vou virar de ladinho. Levanta a perninha. Vou virar de ladinho. Me levanta a perninha. Fica em seu ensino. Ei! Fico darado! No quadro eu vejo o rebolado. Essa mina é a minha capa. Mas essa mina é essa, é essa. Cadê? Cadê? O grito da galera! Esse é! O Manefone! Yeah! São Paulo tocou muito isso com o Filhos do Sol, né? Filhos do Sol botou essa música lá em cima. TVHZ, tá lá com a Kátia Fosseca. Te vi lá! São Paulo! E vai descendo, descendo. E vai subindo, subindo. E vai descendo. 15 de um lado. Lembra do outro. Vamos agora! 1, 2, 3, vai! E vai descendo, descendo. Peguei a linha devagar. E vai subindo, subindo. Ela não para de dançar. E vai descendo, descendo. Peguei a linha. Quem já me canta? Quem já me canta? Sucesso! Robin da Prata! Vai! Eu e minha namorada. Eu e minha namorada. Vem que tá muito mais rio. Canta pra ele aqui. Canta pra ele aqui. Vai! Ela perde o controle. E fica... Que é essa fera? Que é essa fera? Tá tudo mudou em um lado. Tá tudo mudou em um lado. Tá tudo mudou em um lado. E tá chapada. Tá doidona. Tá descendo até o chão. Eu tô pagando o mesmo... Olha que você tô... E vai descendo, e vai subindo, ela não para de dançar, amor assim não Eu gosto de você, eu gosto de chamar, pra te ficar bebeu, a gente vai terminar Eu gosto de você, eu gosto de chamar, pra te ficar bebeu, a gente vai terminar